O treinamento que você deve fazer para treinar a sua coordenação, se você utiliza palheta, treinamento para batida, você vai fazer o seguinte. Nós vamos começar aqui com batida ternária, né? Tá bom? Ternária é batida valsa, é ternária, tá? Então veja, você vai pegar uma palheta, se você toca com palheta, e vai fazer só isso, ó. Esse é o exercício. Você vê que eu subo duas vezes, eu subo uma. Na descrição você compra meus cursos simplificados em vídeo, eles são em vídeo. Você compra no cartão de crédito ou pelo WhatsApp, compra e recebe no mesmo dia. Olha só. Duas vezes para cima, uma para baixo. Viu aí, ó? Duas para cima, uma para baixo. Esse treinamento vai desenvolver a sua coordenação. Depois você vai treinar. Um para cima, dois para baixo. Tá? Só isso. Eu faço assim as vezes eu abafo para ficar só mesmo o movimento. Uma outra que você vai treinar, que é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Mesmo movimento feito muitas vezes. Feito uma vez, agora duas. Ó. Fez esses três exercícios, você vai ter essa batida aqui, ó. Que é... Que é... Salte aqui comigo no sofá E é essa... O dia areia branca E é essa aqui Eu não esqueço A primeira vez que eu te ver Tá vendo? Quem esqueceu não chora Então você fez Depois fez Né, ó Primeiro Depois Aí depois você fez E com isso você conseguiu três batidas Então se você treinar Muitas vezes Eu não vou repetir mais Porque o vídeo fica grande, né? Mas o certo é você treinar isso aqui Cinco minutos Faz esses movimentos Se você não conseguir fazer logo o ritmo Não se preocupa Continua fazendo os movimentos Que no máximo No outro dia Você já faz todos esses ritmos E se fizer Você vai tocar muitas músicas, tá? Meu coração só faz loucura Nossa, eu não sei falar Passou, traz uma garrafa Do Rick, né? Eu não anoto aqui, mas eu fiquei aqui E aí você vai aqui, ó Quem disse que esqueci Depois de muito tempo Acordado E vai Fazia um dia Fudido E vai Só nessa batida Que você vai tocar Milhares de canções Então Você treina isso Tá? Que você vai com certeza Conseguir Pegar É com paciência Sabendo que tem que treinar antes Pra fazer depois Com certeza Se inscreve no canal E deixa aí o teu comentário Valeu? Vou botar mais vídeos dessa forma